Eu queria logo chamar para compor a mesa aqui de abertura, nós vamos começar o seminário, o magnífico reitor, padre José Fasqueira. Senta aqui, pai. Professor João Pontes Nogueira, que é o diretor-geral de Santos Briggs, professor Deírio. Nós estamos aguardando o Ariel Párez, que representa o Ministério do Meio Ambiente, que está a caminho. Nós vamos começar logo de modo informal, agradecer a presença do embaixador Estélio, que está aqui, e a presença de todos, e abrimos com uma grande exposição, uma explanação de uma hora e 45, mais ou menos, do João. Boa noite a todos. Antes de mais nada, obrigado pelas boas-vindas do Ricardo, que é aqui o nosso anfitrião hoje e também o nosso parceiro nesse projeto, que agora tem mais de um ano, o projeto do Centro de Estudos dos Países Briggs. Agradecer a presença do nosso magnífico reitor, padre José Fasque, que nos honra hoje com sua presença, e também agradecer a presença das demais autoridades presentes, tanto do município quanto da universidade, e também, em particular, nossos hóspedes dos países Briggs, que estão aqui conosco hoje, representando instituições que estudam a temática dos Briggs na Rússia, na Índia, na China e na África do Sul, além, é claro, aqui do Brasil. É com grande satisfação que a gente celebra esse segundo seminário do nosso centro, aqui no Palácio da Cidade, e eu acho que é um momento importante, que reflete a cristalização de uma parceria, que começou a partir de uma ideia, como eu sempre digo, visionária do prefeito Eduardo Paes, de criar um centro para estudar os países Briggs e a inserção brasileira e da cidade do Rio de Janeiro no cenário internacional, a partir dessa articulação, ou desse compacto sui generis, e extremamente dinâmico, que são os Briggs. Essa parceria é uma parceria que já vem, portanto, há mais de um ano. Esse é o nosso segundo seminário. O primeiro seminário foi realizado há quase exatamente um ano atrás, na PUC do Rio de Janeiro, sobre o tema das reformas da governança econômica global, principalmente das instituições financeiras internacionais. E, esse ano, aproveitando, é claro, a importantíssima realização da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, Rio Mais 20, aqui na cidade do Rio de Janeiro, 20 anos depois da Rio 92, a qual muitos de nós estivemos presentes. Se bem que muitos ainda não existiam, os que estão aqui, mas, pelo menos, eu me lembro bem da mobilização da cidade em torno daquela importantíssima Conferência de 92, que marcava, não só uma mudança importante na agenda internacional das Nações Unidas, mas, também, da agenda da sociedade civil, dos temas debatidos internacionalmente, em torno de questões sociais e questões do meio ambiente. E, é claro, a retomada da questão do desenvolvimento como uma questão articulada globalmente em novas bases. Fora, é claro, dos marcos rígidos e, muitas vezes, constrangedores da Guerra Fria. Então, no período de 92, é um período muito dinâmico do início do que nós acreditávamos, e eu acredito que foi uma nova era, a era do pós-Guerra Fria, que tantas promessas guardava. Uma dessas promessas, é claro, era, justamente, a perspectiva de que a cooperação internacional seria capaz de lidar com uma gama muito ampla de problemas, de questões sociais, econômicas, culturais mesmo, e de segurança, de maneira a tornar, não só a comunidade internacional, uma comunidade mais pacífica, mas, também, mais próspera e justa, esperava-se. Vinte anos depois, a gente pode dizer que, muitas dessas promessas se realizaram, muitas, de fato, não vieram a termo. Eu acho que a primeira grande promessa, sem dúvida, da Rio 92 era de criar instrumentos e princípios comuns de governança do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, eu acho que muitos dirão que, se alguns avanços foram obtidos nesses últimos 20 anos, ainda há muito a fazer e a agenda da Rio+, reflete esse grande desafio que nós temos pela frente, que os países que vão participar da conferência oficial, mas, também, dos outros atores que vão participar dos tantos eventos que vão compor a Rio+, 20, tem, que é de relançar, eu diria, as bases, por um desenvolvimento que seja igualitário, que seja justo, mas, também, garanta sustentabilidade do planeta. E, é nesse sentido que eu vejo, não só como um passo importante, o retorno do tema do desenvolvimento para o centro do debate sobre a sustentabilidade, ou seja, a tentativa, justamente, de rearticular a questão do uso dos recursos naturais do planeta, de rearticular o problema do combate à pobreza extrema e à exclusão, e, também, a questão, o problema de redefinir, na verdade, a insonalidade dos instrumentos que nós temos para combater essas limitações da ordem internacional no que diz respeito à capacidade de reprodução do nosso padrão econômico, a capacidade de inclusão que nós temos de grandes massas excluídas e, também, é claro, ao desafio premente de fazer frente a diversas crises ambientais em torno do planeta, não só em torno da questão do clima, mas, certamente, em torno do acesso à água, da frequência dos desastres naturais, da desertificação de vastas áreas do planeta, do acesso ao alimento, o tema da segurança alimentar, dentre outras tantas questões. Então, acho que, se, por um lado, nós temos visto, na imprensa, nós temos visto, entre os especialistas, por um lado, o ceticismo quanto aos resultados concretos que essa conferência pode trazer, sejam refletidos na falta de consenso em torno de uma série desses temas, como nós vamos estar discutindo nessa conferência aqui, o tema, enfim, o que fazer para termos uma governança efetiva das questões do desenvolvimento sustentável, que estratégias globais são possíveis, qual a possibilidade de compatibilizar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente, ou se essa dicotomia, de fato, se coloca. Enfim, se há dificuldade nesse consenso, e se há também dificuldades que nós podemos encontrar no que diz respeito aos resultados, à representatividade, eventualmente, de chefes de Estado que estarão presentes, enfim, todas as questões que nós temos visto na imprensa, eu acho que o ponto positivo, de fato, é que nós estamos de novo aqui no Rio de Janeiro, depois de 20 anos, creio que lançando as bases para o que nós fizemos, nos termos que nós fizemos em 92, para uma nova discussão a partir de um novo paradigma do que quer dizer enfrentar o desenvolvimento a partir da ótica da cooperação entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento e aqueles menos envolvidos. Acho que, nesse sentido, nós ainda não vislumbramos claramente esses princípios, eu acho que eles ainda estão em construção, mas, certamente, o que nós estamos vendo hoje, é claro que a temática do desenvolvimento é uma temática que necessariamente deve lidar com a agenda social, com o tema da exclusão e com a articulação dos temas econômicos, políticos e ambientais em torno de uma série de princípios e de conceitos e políticas que redefinam o conceito de desenvolvimento sustentável em novas bases. Então, nesse sentido, é positiva, eu acho, a perspectiva da RIMAS20 que vai se realizar em junho. Mas, qual a outra questão interessante que o nosso seminário procura justamente atacar? Eu acho que é justamente a contribuição dos BRICS para esse debate. E, nesse sentido, eu acho que a contribuição dos BRICS é fundamental, na medida em que os BRICS estão, eles mesmos, recolocando a temática do desenvolvimento inclusivo, ou seja, da necessidade de crescer economicamente a partir de padrões que promovam a redistribuição de renda, que promovam o acesso a bens essenciais, a vida, a moradia e assim por diante, ou seja, que melhorem o bem-estar das populações dos países em desenvolvimento. Eu acho que os BRICS têm, em grande parte, sido responsáveis por colocar a agenda do desenvolvimento nesses termos, mais do que, nos anos 90, a agenda do desenvolvimento colocou o problema do crescimento econômico em termos da governabilidade, da eficiência econômica e, eventualmente, até mesmo das reformas do Estado num sentido mais liberalizante. O resultado desses últimos 20 anos foi, apesar de algum nível de crescimento em muitos dos países desenvolvidos e também em desenvolvimento, o que nós tivemos foi um crescimento da desigualdade. A desigualdade não só cresceu no plano doméstico, tanto nos países desenvolvidos, mas também em muitos dos países em desenvolvimento, quanto a desigualdade cresceu no plano internacional. Então, apesar da prosperidade, que, enfim, boa parte dos anos 90 nos encontramos e boa parte dos anos 2000, a economia mundial cresceu em ritmo de aproximadamente quase 5% ao ano, os problemas sociais, de fato, não encontraram a solução esperada, ou pelo menos o resultado esperado pelo crescimento econômico. Da mesma forma, esse desenvolvimento se deu ainda à custa de grandes problemas ambientais que continuaram sem solução, não só em termos da dificuldade de controlar as emissões de gases de efeito estufa, mas também no que diz respeito ao meio ambiente em que pessoas que vivem, por exemplo, nas cidades encontram graves problemas de saneamento, de epidemias, de doença, de acesso à água limpa e assim por diante. Então, quer dizer, nós tivemos duas grandes décadas de muito crescimento, mas com pouca justiça social e certamente com um grande déficit em termos do bem-estar ambiental. Então, acho que os BRICS têm uma contribuição a oferecer no sentido de, quer dizer, muitas vezes eles são vistos como os vilões do meio ambiente, não é isso? Um colega nosso de Brasília costuma dizer que os BRICS são os vilões, mas eu gostaria de pensar que, mais do que tudo, os BRICS colocam os problemas como eles são. Eu acho que os BRICS, se levarmos em conta o quanto as pessoas foram tiradas da pobreza nos últimos dez anos, tanto na Ásia como na América Latina, certamente a contribuição de países em desenvolvimento, em particular dos BRICS, para a redução da pobreza no mundo é possivelmente maior do que boa parte da contribuição das agências multilaterais de ajuda ao desenvolvimento desde a Segunda Guerra Mundial. Então, não há uma contribuição irrelevante. Nosso centro se propõe, então, a colocar essa discussão para vocês nesses próximos dias, ou seja, do papel que os BRICS podem ter na Rio+, um papel que esperamos construtivo, mas também de resistência aos velhos constrangimentos ao desenvolvimento sustentável impostos, muitas vezes, por um modelo de crescimento econômico excludente, e esperamos um papel propositivo no sentido de estabelecer novas metas, não só em termos de princípios, mas metas que levem em consideração a articulação dos pilares fundamentais do desenvolvimento sustentável. Antes de passar a palavra aos nossos outros convidados, eu gostaria somente de falar um pouquinho do nosso centro, que eu já mencionei um centro que surgiu a partir de uma parceria nossa com a cidade do Rio de Janeiro, e cujo objetivo, eu gostaria de citar três grandes objetivos desse centro, inaugurado em dezembro de 2010, cuja sede é na Casa Afonso Arinos, aqui a poucas quadras do Palácio da Cidade. Em primeiro lugar, o Centro de Estudo dos BRICS tem como objetivo produzir conhecimento e informação para a sociedade brasileira, mas também para parceiros nossos internacionais, mas fundamentalmente para a sociedade brasileira, sobre o que são os BRICS e o que eles se propõem. Para isso, temos mais de 40 pessoas trabalhando na Casa Afonso Arinos, desde pesquisadores da PUC, estagiários de pós-graduação, de graduação, convidados internacionais e uma série de palestrantes que vêm à casa regularmente e que produzem informações e produzem pesquisas sobre os países BRICS. Hoje, talvez, no Rio de Janeiro, sempre que eu viajo para o exterior, o BRICS Policy Center é apresentado como o primeiro centro que estuda os BRICS no mundo. Enfim, é uma definição um pouco grande e eloquente, eu sei, mas eu suspeito que teremos sido um dos primeiros centros exclusivamente a ser dedicado ao estudo dos BRICS. E, nesse sentido, a gente tem produzido uma série de pesquisas, uma série de trabalhos escritos, uma série de conferências, workshops, ao longo do último ano e meio. São mais de 40 policy briefs, que são documentos de reflexão sobre as políticas dos BRICS sobre determinados temas, que podem ser encontrados na nossa página. Várias dezenas de BRICS monitors, que são curtas análises sobre temáticas relativas às políticas dos BRICS, seja na área multilateral, seja na área do desenvolvimento econômico, seja na área das cidades ou da cooperação Sul-Sul. São todos temas nos quais nós trabalhamos. A questão do comércio e do investimento também são temas importantes. Nós temos realizado, nesse último ano, um pouco mais de um ano, mas, creio que cerca de mais de 100 colóquios nacionais e internacionais na Casa Afonso Arinos, que podem ser também, muitas vezes, vistos na nossa página. Eles são gravados. Então, temos recebido tanto hóspedes nacionais quanto internacionais para debater os temas dos BRICS. Esse é o segundo grande objetivo do centro, que é promover o debate público sobre o papel dos BRICS nas relações internacionais e o papel do Brasil nessa articulação internacional tão importante que tanta projeção deu ao Brasil, que são os BRICS. E procuramos também, ao longo desses colóquios e nos nossos trabalhos, mostrar como a cidade do Rio de Janeiro dialoga em diversos fóruns nacionais e internacionais com cidades BRICS sobre temas como o desenvolvimento urbano, as cidades sustentáveis, os problemas ambientais que dizem respeito ao crescimento urbano, o que é de as trocas de boas experiências comuns, a cooperação em diversas áreas, tanto da tecnologia como da educação, e assim por diante. Então, esses colóquios têm servido, em grande parte, para fomentar as trocas entre os estudiosos dos países BRICS e também as trocas entre policy makers, ou seja, os políticos e especialistas das cidades dos países BRICS. E, finalmente, um dos objetivos importantes definidos no nosso plano de trabalho é aquele de promover o intercâmbio entre pesquisadores dos países BRICS. Então, não só nesses seminários internacionais anuais, temos sempre o prazer de receber hóspedes dos países BRICS, mas temos também um programa de intercâmbio, chama-se o programa de fellows, de intercâmbio de pesquisadores dos países BRICS, que já recebeu, até agora, sete ou oito pesquisadores da China, da Rússia, da Índia e da África do Sul, somados, que ficam no BRICS Center de um a três meses, normalmente, em média, desenvolvendo suas pesquisas e participando das atividades do centro. Esse foi um dos objetivos mais caros ao profeta Eduardo Paes, que sempre disse, olha, nós queremos ver o pessoal dos BRICS circulando aqui no Rio de Janeiro, circulando no centro, participando dos debates. e essa foi uma prioridade nossa muito importante. Já tivemos o prazer, agora, de receber, há poucos dias, mais uma pesquisadora da África do Sul, que acaba de chegar, e estaremos recebendo mais dois fellows, uma pesquisadora da Índia e uma pesquisadora da Rússia, brevemente chegando para passar os meses de maio e junho, aqui no Rio de Janeiro, inclusive participando da Rio Mais 20. Então, esse é outro, outro, importante meta do nosso centro, que eu acho que foi atingida com sucesso, e cujo resultado tem sido, justamente, promover, cada vez mais, uma rede de pesquisadores e de instituições que estudam os BRICS a partir, justamente, dos diferentes países. Então, hoje, nós temos convênios com instituições em todos os países BRICS, recebemos representantes de instituições desses países frequentemente, e temos construído parcerias, justamente, com instituições semelhantes em países BRICS e em alguns países não BRICS, onde a temática tem despertado grande interesse. Então, eu diria que, nesse último ano, o centro, assim, cumpriu grande parte dos seus objetivos, eu acho que, principalmente, tornou o Rio de Janeiro uma referência, eu acho, no debate sobre os BRICS, eu acho que, tanto nacional como internacionalmente, recebemos visitas semanalmente de, pelo menos, mais de uma ou duas delegações internacionais que vêm como parada quase obrigatória a visita ao nosso centro para aqueles pesquisadores e também diplomatas ou membros de agências internacionais interessados na temática das potências emergentes, dos países, das economias emergentes, como se chamam, e o papel do Brasil, justamente, nessa ordem internacional que está mudando, está se transformando. E, eu acho que, justamente, o fato de a gente estar nesse circuito demonstra que o centro e a cidade se tornaram, de fato, uma referência, eu acho que esse era um objetivo fundamental dessa parceria que nós estabelecemos aqui com a cidade do Rio de Janeiro. Eu gostaria de finalizar, ao fim, eu teria, o Ricardo me falou que eu deveria dar um relatório detalhadíssimo das nossas atividades, mas, eu tenho certeza que vocês podem fazer isso acessando a nossa página e não tendo que ouvir, me ouvir falar sobre números das nossas atividades, mas, antes de terminar, eu gostaria de, é claro, de agradecer mais uma vez aqui a hospitalidade do prefeito Eduardo Paz aqui no Palácio da Cidade e a seus assessores e agradecer também a equipe organizadora desse seminário que agora começa, principalmente, Lea Frota, a nossa coordenadora administrativa aqui do Brick Policy Center e, particularmente, o meu amigo Paulo Esteves, que é o coordenador da Task Force que organizou esse seminário e, também, é claro, evidentemente, a todos os estagiários, nossos doutorandos e mestrandos e outros funcionários do centro que contribuíram para a organização desse evento. e lembrar que eu estou aqui interinamente com a nossa coordenadora geral, a professora Adriana Denor, que está de licença à maternidade. Eu, aqui, represento o Instituto de Relações Internacionais que é o departamento da PUC responsável pela gestão do centro de estudos dos países BRICS. Então, mais uma vez, boas-vindas aos nossos convidados internacionais e boas-vindas a todos. Espero que tenham dois dias de debates estimulantes e que contribuam para a discussão que se aproxima da Rio Mais 20. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.